Fala, torcedor colorado! Lennon Haas novamente por aqui, desta vez para trazer informações sobre Yuri Alberto, sobre Gustavo Maia e também sobre punição para a torcida colorada. Sim, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu punir uma das torcidas organizadas do Inter. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, eu te convido, caso seja a tua primeira vez por aqui, a se inscrever no canal. Estou clicando rapidinho aqui embaixo no botão de inscrever-se, ativando o sininho, tu ajuda muito o canal a crescer e mostrar para o algoritmo do YouTube que o vídeo é bom. E também já te convido a deixar o teu like nesse vídeo também para ajudar com o algoritmo do YouTube, para que ele recomende para outros colorados os vídeos e, é claro, também o canal. Bom, vamos começar falando sobre o Gustavo Maia, porque houve uma confusão no final de semana em relação a ele. No último vídeo que eu fiz aqui no sábado, eu disse que ele estava fora da lista de relacionados, havia sido liberado pelo Internacional para participar de uma audiência no exterior, mas, para a surpresa de muitos, ontem ele inclusive entrou e fez o gol do empate contra o Corinthians. E muita gente acabou me perguntando em grupos de WhatsApp, tá Lennon, tu me disse que o cara não estava relacionado, como é que ele acabou jogando e fazendo gol? Então a situação foi a seguinte, ele realmente não estava relacionado, ele tinha esta viagem para participar dessa audiência no exterior, mas acabou não podendo viajar devido a não estar com as duas doses da vacina contra a Covid-19. Com isso, no domingo, o atleta pediu para ser relacionado por Diego Aguirre, ou seja, foi uma relação de última hora, ele entrou de última hora na lista de relacionados, ainda bem, entrou muito bem e acabou fazendo o gol do empate do Inter. Mas sim, até o último vídeo deste canal, ele estava fora desta lista de relacionados, mas tem coisas que não adiantam. A Deus pertence, Deus escreve certo por linhas tortas, como diz o ditado, era para Gustavo Maia estar relacionado, era para ele entrar no jogo e acabar empatando a partida para o Colorado. Aliás, ele que deve ser o substituto de Patrick no jogo contra o São Paulo. Aliás, jogo este contra o São Paulo me preocupa muito. Por quê? Porque nós temos um Grenal logo após, e Yuri Alberto e Tyson têm dois cartões amarelos. Ou seja, se qualquer um dos dois levar outro cartão, fica de fora do clássico Grenal. E nós estamos falando de dois jogadores importantíssimos, as duas das maiores referências técnicas do time do Internacional. E o que mais preocupa é justamente o Yuri Alberto, pois hoje ele não tem um reserva na posição. Matheus Cadorini, que é esse cara, está lesionado. Aliás, falando em Yuri Alberto, também nesta segunda-feira surgiu a informação de que dois clubes europeus estão interessados no atacante Colorado. Nós sabemos que pela bola que ele está jogando, pela idade que ele tem, pelo potencial que ele tem, e para crescer ainda mais, é óbvio que ele vai despertar interesse de grandes clubes europeus. Inclusive, neste ano, o Inter já recusou uma proposta do Milan pelo jogador, pois não chegou no valor que o Internacional quer, e também porque o Inter quer manter ele pelo menos até o final da temporada. Pois bem, nesta segunda-feira surgiu a informação lá da imprensa italiana de que o Milan segue interessado no atleta, e no final desta temporada deve fazer uma proposta maior ao Internacional para contar com o Yuri Alberto na próxima temporada. Mas não é somente o Milan, o Manchester City também está interessado no jogador. Hoje surgiu esta informação de um veículo europeu, o colega Juliano Machado, da Rádio Inferno, prontamente entrou em contato com o empresário do Yuri Alberto, que confirmou que há sondagem. Até o momento não há uma proposta oficial pelo atacante, mas sim há o interesse também do Manchester City por Yuri Alberto. É claro que todos nós queremos ver o Yuri mais tempo com a camisa do Inter, todos nós queremos que ele fique mais uma temporada no Colorado, mas é muito difícil. Os grandes clubes europeus devem vir com todo o seu poderio financeiro e realmente tirar o Yuri do Inter no final do ano. É muito difícil para o Inter segurar, é um jogador que está muito visado, está fazendo uma bela temporada no Internacional, está crescendo muito, e a tendência de que ele não fique para a próxima temporada, até pelo fato do Inter estar precisando de dinheiro. Como vocês sabem, a situação financeira do Internacional ainda é muito complicada. O Inter espera na casa dos 15, de 15 a 20 milhões de euros por Yuri Alberto. Esta informação, inclusive, foi confirmada pelo Paulo Brax na semana passada em um podcast da SPN. Paulo Brax falou abertamente sobre isto, disse que não gostaria de precificar o atleta, mas acredita que o Inter não vai conseguir mais do que 15 ou 20 milhões de euros. 20 milhões de euros, na cotação atual, é na casa dos 130 milhões de reais. É muito dinheiro? É. Mas é bom nós lembrarmos que o Inter não é dono de 100% do passe do atleta. O Inter tem 70% do passe do Yuri Alberto. Ou seja, se vier os 130 milhões de reais, este valor não é todo do Internacional. E na partida de ontem contra o Corinthians, tivemos a marca do retorno do público visitante aos estádios de futebol. A torcida corintiana veio ao estádio Beira Rio e protagonizou cenas de violência. Infelizmente, teve briga entre torcidas no Parque Marinha em torno de 40 minutos, uma hora antes da partida, tivemos torcedores feridos. E o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul já se manifestou e já condenou duas torcidas. A Nação Independente do Internacional e a camisa 12 do Corinthians. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul condenou ambas as torcidas a ficarem de fora dos estádios de futebol por seis meses. E isso não vale somente para o Beira Rio ou para o Itaquerão, mas para partidas em todo o Brasil. Inclusive, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul já entrou em contato com o Tribunal de Justiça de São Paulo para que eles façam essa medida valer por lá também. Então, prontamente, pouco mais de 24 horas depois já temos essa decisão, mas é bom ressaltarmos que os fatos ainda serão investigados. Alguns agressores já foram identificados e os fatos seguirão sendo investigados. Infelizmente, eu acho um grande erro, uma grande falha da CBF liberar público visitante enquanto nós temos capacidade reduzida do estádio. Infelizmente, parece que foi tudo feito às pressas, foi tudo feito coincidentemente, é claro, né? Muita coincidência, logo antes de um Fla-Flu. Então, eu gostaria de verdade que a CBF não tivesse tomado essa decisão, até porque eu acho uma falta de respeito com sócios do Internacional, por exemplo, pegando no nosso contexto, acabarem pagando as suas mensalidades durante a pandemia e quando podem, enfim, retornar ao estádio, daqui a pouquinho ficarem sem ingressos porque tem ingressos cedidos para a torcida adversária. Para mim, não é o momento. Mas me diz aqui nos comentários, o que tu acha? Tu acha que o Inter deve negociar o Iri Alberto no final do ano? O que tu acha? Tu acha que é o momento certo para a torcida visitante estar de volta ao estádio? Ou tu concorda comigo e acha que tem que esperar mais um pouquinho, que a medida foi tomada um pouco às pressas? Não deixe teu comentário aqui embaixo. Eu, muitas vezes, não consigo responder todo mundo por causa da correria do dia a dia, mas eu leio todos os comentários por aqui e respondo na medida do possível. É bom demais trocar essa ideia com cada um de vocês. E, novamente, se tu ainda não é inscrito aqui no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e já deixa o teu like nesse vídeo. Até o próximo vídeo, saudações coloradas e tchau, tchau.